Música Estou de volta aqui com o nosso Conexão Bete, edição especial dentro da 29ª edição da Bete Brasil aqui no Expo Center Norte. E o meu convidado agora é o Jonathan Almada, ele é diretor do Centro de Inovação para a Excelência em Políticas Públicas, CIEP. A gente vai bater um papo aqui sobre educação à distância e o futuro na educação brasileira. Bem-vindo, Jonathan. Obrigado. Estou aqui para falar com vocês, é um prazer. Muito prazer, nosso também. Olha, o Jonathan daqui a pouco vai fazer lá no Fórum A Red uma palestra. O tema da palestra é qual o futuro da EAD na educação brasileira. O que o público pode esperar dessa palestra? Olha, pode esperar um diálogo com o que está sendo produzido em termos de conhecimento sobre o tema, especialmente dos estudos e pesquisas e o que é que está se discutindo internacionalmente sobre a EAD, especialmente esse pós-pandemia, que mostra que a EAD é um recurso que a gente não pode prescindir no futuro da educação. Você sente que pós-pandemia as pessoas, o público, os próprios professores, eles olham diferente para a EAD? Antes tinha um olhar, às vezes, meio de resistência e agora um olhar talvez mais de necessidade, de aliado da educação? Eu penso que sim, porque você não tem como não reconhecer os benefícios que tem, as vantagens que tem a educação à distância. A possibilidade de você acessar um mundo de recursos digitais, a possibilidade de te conectar de qualquer lugar com qualquer outro lugar do mundo, de você acessar pesquisadores, professores, estudantes, que você tem interesse, isso é o que tem de positivo da educação à distância. Tem uma passagem do Fernando Pessoa que ele diz, eu sou do tamanho daquilo que eu vejo. Então a educação à distância, ela abre o horizonte dos professores, dos estudantes, das escolas, das instituições de modo geral, para o mundo. Eu acho que isso é um ganho importante que veio especialmente nesse pós-pandemia, esse olhar diferente que você coloca. E como que os professores podem fazer uso dessa educação à distância? Como que eles podem tirar benefício disso? Olha, a disponibilidade, até pela própria dimensão da Bete Educar, nós podemos ter uma noção, que a disponibilidade de recursos, de plataformas, é imensa. Recentemente foram lançados os recursos educacionais abertos, em parceria, Ministério da Educação, Unesc, outras organizações, CIEB. É um mundo de possibilidades. Você pode, na sua sala de aula, por exemplo, fazer uma visita ao Museu da Língua Portuguesa, uma visita virtual. Ou você vai no Museu do Louvre, olhar um quadro específico que é importante para aquele conteúdo da aula de arte. Ou se você quer fazer uma demonstração de física, você acessa um vídeo com o lançamento de foguete que aconteceu lá na base espacial, aqui de Curru, aqui na Guiana Francesa. Então, as possibilidades são muito grandes. É mais ilustrativo também, né? É mais ilustrativo, o aluno consegue perceber a relação teoria-prática. Isso é a educação à distância, isso a tecnologia possibilita. O grande lance é, tem que ter intencionalidade pedagógica. Porque só a tecnologia sozinha, por si só, ela não vai dar nenhuma resposta. O professor, o processo educativo, qual é a tua intenção em utilizar ela na sala de aula, é que vai orientar essa prática. Essa questão de utilizar em sala de aula, a gente depende muito também da conectividade. E a gente sabe que não é uma realidade para muitas partes do Brasil. Pensando nisso, como que as políticas públicas poderiam ajudar? O horizonte hoje é bem, vamos dizer assim, alviçareiro. Porque você tem uma política pública, que já tem de alguns anos, que é a educação conectada. E, nesses últimos dois anos, há um desdobramento dessa política pública, que são as escolas conectadas. Cujo objetivo é levar uma conexão de internet de qualidade a todas as escolas, especialmente escolas públicas, que é onde existe uma maior limitação. Então, para os próximos anos, a gente tem essa perspectiva de que a gente alcance a universalização do acesso à internet de qualidade em todas as escolas públicas do Brasil. A partir disso, com a internet boa, eu posso acessar uma plataforma, um YouTube, e fazer muito mais, muitas outras atividades possíveis com esse acesso de qualidade. Hoje é muito pontual, muito limitado, cai, então não temos condições de utilizar, além da própria limitação do ponto de vista dos equipamentos. Nem todas as escolas possuem laboratórios de informática, ou os estudantes, um equipamento tecnológico, seja tablet ou notebook. Isso é interessante, porque às vezes a conexão está lá, mas você não tem o aparelho que, de fato, faz aquilo funcionar. Vamos dizer assim, faz a mágica acontecer. É, né? Agora, em relação a esses projetos de levar a conectividade, isso ainda está no campo das ideias? Ou, de fato, a gente tem ali uma programação que até ano X vai acontecer? Em que ponto estamos? É, olha, se a gente pensar bem, isso vem desde a década de 80, políticas públicas ligadas à tecnologia na educação brasileira. O primeiro programa foi o Proinfo, na década de 80. Então, tem um processo de acúmulos que vem acontecendo. O que a gente está vivendo hoje já é um acesso à internet de maior qualidade, mas já existe uma internet satelital que chega em toda escola, mas hoje ela basicamente serve para responder o censo. Ela serve para isso, conectar um computador para responder o censo escolar. O que aconteceu de diferente de lá para cá, né? O programa Dinheiro Direto na Escola, hoje, tem uma rubrica específica para contratar a internet. Seja via rádio, via satélite, cabo, a que estiver disponível naquele lugar. E a fase mais recente do programa, aí realmente, que está em andamento, é levar essa internet de melhor acesso. Então, a perspectiva é que, nos próximos cinco anos, a gente já tem o alcance de uma boa parcela das escolas. Tem metas anuais que devem ser cumpridas. É uma parceria que é público-privada. Não tem condição só o Estado brasileiro de prover esse acesso. Precisa da parceria com o setor privado. Isso está acontecendo. E é um programa que está em andamento. A gente tem acompanhado os lançamentos em vários estados. Acompanhado do ponto de vista de uma instituição que tem interesse nesse assunto como pesquisa. Tá bom. Agora, vamos falar sobre o CIEP. Quais são os projetos que o centro tem atuado aí nos últimos anos? Olha, nós temos um trabalho ligado à robótica educacional e inovação. É um prêmio anual que a gente oferece. É o prêmio Sem Morro Papas de Paulo Freire, de robótica educacional. Olha, que legal. Quem pode participar desse prêmio? Qualquer professor, escola pública ou privada, qualquer secretaria municipal que tenha um projeto na área, pode se inscrever. E aí, a gente faz um seminário todos os anos, reunindo os projetos selecionados. Interessante. Esse é um dos principais atividades que a gente faz. Uma segunda é ligada à infraestrutura escolar. Todos os anos, a gente divulga um relatório chamado Relatório Geração Brasil. Que, basicamente, é entender como é que os estudantes das escolas públicas e privadas acessam a infraestrutura escolar. Você começou a estudar... A gente faz um exercício de imaginação. Vamos supor que uma criança de seis anos começou a estudar no ano de 2023. Aí você vê isso pelos dados do censo escolar. Que escola que ele encontrou? Sendo uma escola pública ou sendo uma escola privada? Então, esse relatório, ele busca dar essa resposta. Tem jeito. Em geral, as escolas públicas de ensino fundamental têm as piores condições de infraestrutura escolar. As escolas privadas de ensino médio e as escolas públicas federais de ensino fundamental são as que têm as melhores condições de infraestrutura escolar. Então, esse é um outro trabalho que a gente faz, é anual. A ideia de pensar que uma geração de brasileiros que começa a estudar, o que ela encontra? E aí, dá a ideia do desafio. Até onde a gente ainda precisa caminhar para garantir que todo mundo tenha uma boa, por exemplo, infraestrutura tecnológica. Quem quiser se informar mais, quiser ficar por dentro do CIEP, vocês têm site, redes sociais? Tem. É www.ciepp.org. Aí você tem acesso a esses documentos, as informações sobre as inscrições do prêmio, outros eventos que a gente já realizou, livros, relatórios, notas técnicas. Tem muito material no site. Qual o futuro da EAD? Olha, eu acho que o futuro da EAD é um futuro em que a educação, ela passa a ser um espaço sustentável, um espaço educacional saudável, em que vai integrar os espaços naturais, os construídos e os virtuais. Esse é o futuro que se desenha. Então, é a integração desses três espaços para produzir um espaço educacional sustentável, um espaço educacional saudável. Muitos têm falado sobre inteligência artificial. De que forma ela pode contribuir para a educação à distância? A inteligência artificial, ela demanda uma regulamentação, que ainda está sendo discutida no Brasil. O único lugar que avançou nisso bastante foi a União Europeia, que estabeleceu sua regulação. Ela tem uma aplicação, como eu te disse no começo, disse para todos vocês, depende da intencionalidade pedagógica. Então, ela pode nos ajudar a melhorar um texto, mas eu tenho que ter começado esse texto, eu tenho que ser o autor desse texto. Ela pode nos ajudar a ter ideias, insights, ela pode nos ajudar a aperfeiçoar um trabalho, um desenho, um protótipo. Ela pode responder algumas questões com a supervisão, com a orientação do professor, e que vai te ajudar a incrementar o teu aprendizado. Mas, também, por outro lado, se não for usado assim, com essa intencionalidade pedagógica, você pode abrir mão, você pode abrir imagem para fraude, cópia, plágio, etc. Então, vai muito da intenção do uso da pessoa. Se ela usar como um auxílio, aquilo pode elevar muito o seu trabalho, o seu estudo. Agora, se a pessoa usar como um substituto... É, aí vai criar uma fraude, né? Mas, ela é muito útil, nesse ponto de vista de te ajudar, fazer algumas tarefas que, se você individualmente fosse fazer, demoraria muito mais tempo. Por exemplo, analisar um conjunto de dados, de tabelas, de bases de dados, que você dá alguns comandos e ela faz isso em alguns minutos, dependendo do estágio de avanço da IA. Então, acho que é bacana. Muito bom. Bom, para a gente finalizar, e eu também poder liberar o Jonathan aqui para a palestra dele, que vai acontecer logo mais lá no Fórum A Red, queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Olha, eu acho que o grande lance dessa relação tecnologia e educação é a intencionalidade pedagógica. É o que você quer com isso? Para que serve? Qual é o projeto que você quer utilizar uma tecnologia? Se você tem essa resposta, se essa for uma resposta para acúmulo, para acréscimo, para aperfeiçoamento, eu acho que é um caminho que a gente deve trilhar. Perfeito. Obrigada, Jonathan. Foi um prazer. Foi um prazer, boa palestra para você, viu? Valeu, nos vemos lá. Pessoal, Conexão Bete continua, tá? Eu volto daqui a pouquinho com mais um convidado e você, aproveite que a gente está ao vivo. Estou aqui com o celular acompanhando para ver as suas mensagens, comentários, perguntas. Participem. A gente se vê logo mais. Até já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.